Alexi Renner Mas na verdade isso é uma grande falsidade Até os meus amigos já vieram me dizer Que ia andar com o outro, isso eu não quero saber Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer Se fico com essa mulher eu sei que sempre vou sofrer Fica longe dela, é o que eu não vou querer Porque essa mulher já tomou conta do meu ser Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Alexi Renner Chega de ilusão, chega de ilusão Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Mas eu tô vivendo a ilusão do seu amor E isso tá por fora, a gente não deve querer Melhor é fechar o meu coração E tratar de conviver com a minha solidão Mas é pra viver na ilusão do seu amor E isso tá por fora, a gente não deve querer Melhor é fechar o meu coração E tratar de conviver com a minha solidão Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Chega de ilusão, chega de ilusão Essa mulher diz que me ama e maltrata meu coração Me ama e maltrata meu coração